Não é nenhuma novidade que o número de anunciantes vem crescendo a cada ano no Festival de Cannes, né? Pois é, eles vão atrás das tendências, dos cases premiados e também de ficar por dentro do que tá rolando nos seminários, né? E a gente conversou então com o Eduardo Tracanella, que é do Itaú Unibanco. Olha só! Não é nenhuma novidade pra você que já curte o reclame que os anunciantes têm aderido ao Festival de Cannes e cada vez mais, né? Aqui ao meu lado é o Eduardo Tracanella, do Itaú, que pelo segundo ano já vem ver todas as tendências, tudo que tá rolando no maior festival de criatividade do mundo, né? Queria que você falasse um pouquinho dessa experiência que você tem com o festival. Bruno, acho que além do Festival de Cannes, eu acho que o nosso mercado como um todo, ele é feito essencialmente de pessoas. E acho que esse tipo de possibilidade de você obter conteúdos diferentes, de você se reciclar, de você poder aumentar o seu repertório é fundamental pra todos que participam desse mercado. Então é natural que o anunciante também busque esse tipo de informação, né? Pra que a cadeia, pra que a interação possa ser de qualidade em todos os pontos de contato, em todos os níveis. Cannes acaba sendo naturalmente, talvez, o grande momento pra gente checar algumas coisas que a gente acredita, pra gente aprender outras coisas, pra gente efetivamente enriquecer o nosso repertório como anunciante. Não existe mais nenhuma possibilidade da gente fazer comunicação como a gente sempre fez, né? Acho que isso vale pra todas as marcas, vale pra todos os segmentos. Se o anunciante não tem repertório, fica muito difícil dele ter senso crítico pra fazer uma aprovação ou pra num processo de reprovação ele poder identificar um caminho que poderia ser mais adequado. Então eu acho que de fato a obrigação pra se ter um repertório contemporâneo, um repertório vasto, deixa de ser só da agência, já deixou de ser há muito tempo e passa a ser de todo mundo, passa a ser do cliente também. O Itaú tem uma coisa que a gente tá observando até muito aqui no festival, que são campanhas que transformam e fazem parte da vida das pessoas. Vocês têm várias campanhas assim e se utilizam de muitas plataformas pra isso, né? Tem as bikes, enfim, tem uma variedade de coisas. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Bruna, a gente hoje tem uma convicção no Itaú. Não é mais possível você se comunicar com as pessoas se não for a partir de uma história que seja relevante pra elas. E a gente tem visto isso aqui em Cannes, né? Acho que quando você olha os cases que estão no shortlist e os cases que começam a ser premiados, de fato eles partem também dessa premissa. As coisas não terminam na peça especificamente. Então não é simplesmente um filme, não é simplesmente um anúncio. Eu acho que o que tá sendo valorizado aqui são peças que efetivamente contam histórias e que fundamentalmente se conectam com a vida das pessoas. Gerando algum tipo de transformação, inspirando as pessoas. A gente no Itaú acredita bastante nisso. A gente hoje constrói uma comunicação que é essencialmente baseada no propósito da marca. Nosso propósito é de fato transformar o mundo das pessoas pra melhor. A gente tem quatro pilares de atuação, que é educação, cultura, esporte e mobilidade urbana. E a gente entende que construir o nosso projeto de comunicação a partir desse propósito é o nosso grande desafio, porque é o que torna legítima a conversa do banco. Eu acho que agora o nosso grande desafio tem sido, como eu conto essa história, de uma forma pop. De uma forma que possa fazer com que todo mundo entenda, que possa de fato inspirar as pessoas a transformarem as suas vidas. Então a bicicleta, por exemplo, é um exemplo. Ao invés da gente falar do tema de mobilidade urbana de uma forma teórica, de uma forma técnica, a gente procura falar sobre isso a partir das bicicletas laranjinhas que interferem na paisagem urbana. A questão dos livros também, a gente acredita que de fato talvez o grande pulo de transformação do nosso país está ligado à educação, está ligado à educação fundamental e à leitura infantil. Além de ser um direito da criança, é algo que transforma essencialmente a vida delas. Então o Itaú, através dessa campanha também de distribuição de livros infantis gratuitamente, procura também sensibilizar as pessoas sobre esse tema. Eu acho que daqui para frente, a forma da gente fazer comunicação, e acho que isso vale para o Itaú, mas vale para todos os grandes anunciantes, ela precisa ser diferente. Querido Eduardo Tracanella, muito obrigada por essa entrevista aqui diretamente do Festival de Cannes. Muito chique a gente estar hoje aqui com essa lacrosseite, essa cote d'azoo atrás da gente. É tão chique falar francês, né? Muito chique, eu queria aprender, mas só passo vergonha aqui. Eu também só passo vergonha, então a gente, tudo bem, a gente passa vergonha juntos, sem problema.